O castra móvel, o serviço que é oferecido e voltado para os animais aqui de Três Lagoas, nesta semana vai funcionar em um novo local. A Kelly Martins tem mais informações. O serviço de castração itinerante entra na 30ª etapa em Três Lagoas. Dessa vez, a expectativa é atender mais de 150 cães e gatos de moradores do bairro Vila Nova. A equipe do castra móvel está no pátio da escola estadual Bom Jesus e deverá permanecer no local até o dia 13 de novembro. A castração itinerante oferece diversos serviços gratuitos para cães e gatos machos acima de seis meses de idade. No local também são realizados outros atendimentos, como vacinas e distribuição de vermífagos, além de orientação a moradores sobre a posse responsável de animais de estimação. A equipe orienta as pessoas irem até o castra móvel de máscara, seguindo o distanciamento social e evitando aglomerações. É importante levar a cópia de documento pessoal e comprovante de residência do responsável pelo animal. O agendamento de castração de cães e gatos deve ser feito apenas pessoalmente no local, junto à equipe e não mais por telefone. Os atendimentos no castra móvel são realizados de segunda a sexta-feira, a partir das sete e meia da manhã até meio-dia e trinta.